Fala galera, Pizani da Arc na área e hoje a gente vai falar sobre frameworks. Esse é um tema muito top e é interessante porque eu vejo poucas pessoas usando atualmente frameworks. A galera vai ali em baixar pacote, em já usar coisas que estão prontas 100%, sempre usando só o que está pronto e acaba deixando um pouquinho de lado esse conceito, esse importante conceito que vem aí como uma das responsabilidades dos arquitetos de soluções e de software. Bora falar sobre isso! Legal pessoal, antes da gente começar esse conteúdo, eu queria fazer um pedido para você, um pedido para você deixar um like para a gente se você curtir esse conteúdo, se ele realmente agregar valor para você e eu falo para você que esse é um dos melhores conteúdos desse canal, se não for o melhor até o momento dessa produção. Por quê? Porque esse aqui é um tema extremamente importante e a gente vai a fundo nele, eu não só vou explicar o que é um framework, a diferença entre os dois principais tipos de framework como também vou dar um exemplo prático de um framework que eu implementei e a gente está usando atualmente em um dos nossos clientes. Então, bora lá falar sobre isso! Bom, começando do começo, os frameworks eles vêm ali de toolkits, tipicamente um toolkit ou uma biblioteca é aqueles códigozinhos marotos que a gente tem ali na gaveta, guardado, que serve para resolver aqueles probleminhas que a gente apanha, 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 resolve e faz ali uma biblioteca. Tipo, para fazer tratamento de CPF, validação de CPF, validação de data ou nenhum outro tipo de validação ou então até acessa um banco de dados ali para retornar os dados de uma determinada forma às vezes a gente apanha, 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 acha uma fórmula mágica para aquilo, encapsula aquilo numa biblioteca e sai reusando em outros projetos. Então é assim que nascem as bibliotecas que viram depois toolkits, nada mais é do que você empacotar ali uma biblioteca tua e colocar ali para a comunidade contribuir, ajudar a incrementar mais código nele, enfim, coloca ali num GitHub, num GitLab e deixa a galera contribuir. E aí à medida que esse negócio vai crescendo, né, que até então, enquanto é um toolkit, é um negocinho pequenininho ali, né, dá para fazer uma analogia com interfaces, né, quando você fala ali de construção de telas, por exemplo, onde você tem ali, o que seria um toolkit? Um toolkit seria, de repente, um conjuntinho ali de caixa de texto, de label, de button, né, como exemplo, né, um exemplo bem lúdico aí, seria ali, né, como se fosse uma caixinha, né, um conjuntinho desses objetos que você arrasta ali para o teu formulário e, beleza, né, resolve, ajuda você a resolver um problema, né. Já o framework, que é uma coisa um pouquinho maior, é um conjunto desses de toolkits, é mais robusto, ele é mais completo, ele resolve um problema na totalidade, né, não é uma resolução de um pequeno probleminha, né. O toolkit, normalmente, é uma ferramenta que você coloca ali no teu código, né, como a gente falou ali do botão, da caixinha de texto, beleza, né, é um conjuntinho de coisas ali que serve para resolver algum tipo de problema, mas você tem muita liberdade para mexer naquilo, às vezes até o código fonte está junto, né, então é fácil de você entender ali, adaptar, né, ele resolve de forma tão pontual um determinado problema que não necessariamente você precisa usar tudo dele, né, então você acaba tendo uma certa flexibilidade para usar esse toolkit de uma forma bem tranquila, assim, né, você não precisa usar ele ao pé da letra, ou tudo que aquele toolkit tem, você não precisa conhecer ele inteiro, né. Já um framework é um cara maior, tá, então seria, fazendo a mesma analogia, né, lúdica ali, seria a mesma coisa que você ter um framework inteiro ali para montagem de formulários, então você tem o formulário, você tem todo aquele pacotinho de componente ali básico para montar os botões, a caixinha de texto, aí você tem um outro cara ali que é um outro toolkit, por exemplo, para montar grids, né, que teria ali, por exemplo, para montar uma grid tipo Excel, né, elas tem um outro componente que é para você montar árvore, enfim, você vai tendo um monte de componentezinhos, né, vários, olhos, olhos, e tudo aquilo ali é um framework para você poder montar tela, né. É comum a gente ver hoje, por exemplo, o AspNet MVC no .NET, e tantos outros frameworks, ORMs como o Hibernate no Java, né, o N Hibernate no .NET, e por aí vai, né, o ORM, ele é um framework, é um cara maior, é um cara grande que resolve um determinado tipo de problema. E aí, o que eu te falo é o seguinte, existem dois grandes tipos de framework, tá, que são ali os frameworks técnicos e os funcionais. O que é um framework técnico? Um framework técnico é como o que a gente vem falando até agora, né, um cara que resolve, por exemplo, um problema de conexão, né, a problemática toda de fazer conexão com o banco, de transformar os objetos, né, que vem do banco de dados em objeto que pode ser usado ali pela aplicação, e tudo mais relacionado, por exemplo, a database, quando você estiver falando de um framework do tipo ORM, né, quando você estiver falando de um framework do tipo interface, né, pra trabalhar com interfaces, web, por exemplo, então ele vai ter todo o ferramental pra você montar suas telinhas web, né. Se estiver falando de um ferramental pra trabalhar com padrão, MVC, você vai ter lá um carinha pra trabalhar com MVC, como a gente já falou. Mas existe também os frameworks do tipo funcionais, tá bom? O que é um framework do tipo funcional? É um framework que encapsula regras de negócio, tá, o que é core ali de repente pra uma empresa, e que ele vai reusar em diferentes clientes. Eu vou dar um exemplo disso, tá, um exemplo que eu vivenciei, eu idealizei um projeto assim, tudo bem que no final das contas acabou não saindo exatamente como eu queria, né, mas a ideia dele era essa. Então a gente tinha um framework, tá, a ideia era ter um framework, que tinha ali todo um controle de operação, tinha um workflow de operações, tinha uma régua ali de ações que aquela operação tinha que tomar, tinha um sistema de notificação, de pesquisa, de cadastramento das pessoas envolvidas naquele processo. Então era um negócio hiper complexo assim, né, hiper cheio de regras de negócio, e o que era core, o que era comum, o que era o segredo ali da companhia, tava dentro desse framework. E essa era a ideia, esse era o conceito por trás. Então toda a regra de negócio core, né, que era o que toda a operação que trabalhava naquela empresa tinha que ter, tava encapsulada no framework. Daí qual que era a ideia? A ideia é que cada cliente novo que aparecesse, né, que tinha que ter ali uma telinha específica pra ele, um padrão de interface diferente pra ele, criava-se, ele copiava-se de um core também de interfaces, era pra se copiar aquilo, né, e acoplado aquilo já vinha, né, aquele padrão de interface ali, já vinha o motor com o framework todo embedded. E aí nessa ideia, o que era pra gente fazer? Era pra gente ter aquela regrinha de ouro, né, de todo o framework, que ele é fechado pra alterações, né, então internamente ninguém mexe nele, mas ele é extensível, então qualquer outro projeto poderia pegar ali, por exemplo, o workflow, né, especializar ele e melhorar ele ali, né, ou colocar regras de negócios específicas pra cada um dos clientes daquela empresa, tá bom? Foi assim que foi idealizado. E isso ia funcionar muito bem, tá, a ideia, inclusive, foi seguida mais ou menos, tá, então mais ou menos funciona assim até hoje nessa empresa. E aí o grande ponto, né, disso tudo, né, desse conceito do framework, é que você consegue depois ir evoluindo, né, de repente você aprendeu ali com cliente A, B, C, que tem de repente uma regra de negócio comum, você traz isso pra dentro do framework, né, vai evoluindo aos pouquinhos o seu framework e propaga essa melhoria, né, essas melhorias pra todos os demais, né, então você evolui o framework sem precisar mexer muito nos demais sistemas. Então a gente tem aqui, né, os frameworks técnicos, né, vai colocar um T aqui, e os funcionais, como a gente já falou, né, aqui é um F aqui e um T, minha letra é linda, mas no final das contas são esses os dois tipos aí que existem e que se tornam factíveis de serem implementados nos projetos, tá. E aí você me fala, poxa, e framework técnico, né, quando que eu implemento um pro meu projeto? Então eu vou dar um exemplo pra vocês, tá. Imagina o seguinte, você tem ali um projeto onde você tá trabalhando com vários microserviços, tá, então você tem aqui inúmeros microservicinhos, né, pequenininhos, né, N microserviços aqui. Se cada um deles tiver aqui, né, inteligência pra conectar com o banco de dados, né, cada um deles ali tem o micro database deles e tem uma inteligência diferente aqui, né, pra conectar. Cada um deles tem, né, um ferramental de log, então vai lá, coloca uma biblioteca de log, coloca uma biblioteca de MongoDB, coloca uma biblioteca de Redis, dentro de cada um desses carinhas. Aí você vai botando mais coisas aqui, você vai colocando ali, ah, eu vou trabalhar com cache, x, né, putz, coloca outra biblioteca. Uma coisa simples, pequenininha ali, que você ia trabalhar de repente com adição de data, né, tem gente que pega pacote da internet, no Node principalmente, até pra somar, até pra adicionar data, né, e aí, qual que é o grande ponto disso tudo, né, esses frameworks, eles vão sobrecarregando esses carinhas, eles vão ficando, né, só o express que você bota aqui, já é mais de 50 mega aqui, né, aí você vai botando outro, 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 vai ficando super pesado o teu microserviço, tá, e qual que é o problema disso, né, de ficar pesado o microserviço? Vai demorar pro teu microserviço subir, né, quando você subir ele ali na sua instância de Kubernetes ou qualquer outra, né, vai demorar, ele vai ficar mais pesado, a imagem vai ficar mais pesada, né, e outra coisa, o teu código, muitas vezes, vai dar um monte de volta, né, dentro de um pacotinho desse daqui, pra tentar resolver, né, às vezes ele foi concebido pra resolver um monte de coisa, você tá usando uma função ali, soma de data, por exemplo, então você tá carregando um puta num cara pesado de forma desnecessária ali no seu microserviço, tá, e, poxa, todas aquelas dependências que você tem que ficar trazendo, carregando, né, pra cada um dos seus microserviços. Olha o que que acontece se você botar ali um framework, um framework teu, que resolve tudo isso, que encapsula, né, log, framework de ORM, por exemplo, pra acessar banco, cache, etc, etc, né, toda decisão arquitetural, se você encapsular aquilo ali dentro de um framework, e entregar ali pros seus microserviços, você vai ter alguns ganhos, né, o primeiro deles é que você fecha a tua stack tecnológica, né, você já vai definir o que pode, o que não pode, o que vai ser usado ali pelos seus microserviços. A segunda coisa, diminui o tamanho desses caras, né, porque o pacote vai ficar otimizado, né, você vai fazer um negócio olhando pro teu sistema, porque você vai precisar do teu sistema, né, e terceiro ponto, quando você precisar evoluir, né, vou tentar fazer um desenho aqui, ilustrando aqui a ideia de colocar um framework, né, ao invés de colocar todos esses pacotinhos, você vai ter aqui seus microserviços, né, o 1, o 2, o 3, né, e o N aqui, você vai ter aqui um framework, tá, e do teu framework, aí sim, ele tem a inteligência de conexão com banco de dados, com cache, né, vamos colocar um redis aqui, sei lá, com log, né, então você vai tendo tudo isso aqui encapsulado dentro desse cara, e todo mundo usa ele, né, seus microserviços usam ele, né, num contexto como esse, tudo fica mais simples, se você for evoluir, mudar de um banco de dados pro outro, por exemplo, tudo bem que talvez tenha alguma implementação em algum microserviço específico, mas uma tecnologia pra outra, você mexe no teu framework, evolui uma versão ali do teu framework, e quando você destruir, subir o container, automaticamente ele já vai atualizar aquele microserviço, né, é claro que você tem que tentar manter ali compatibilidade, tudo mais, né, a regrinha de ouro que a gente falou dos frameworks, se você não fizer isso, um abraço, você vai perder tudo que você implementou ali, né, todos os ganhos do framework que você vai jogar fora, né, você vai ter que reimplementar muita coisa, tá bom? Bom, então eu vou mostrar agora pra vocês um exemplo, tá, de aplicação de um framework, pra você entender o ganho que se tem, tá, eu não vou explicar exatamente como tá implementado o framework, mas eu vou mostrar as macro funcionalidades dele, e mostrar os ganhos que ele traz pro projeto, como fica mais rápido de desenvolver, né, como fica encapsulado uma série de pontos ali, tudo dentro dele, tá, esse framework, ele é muito específico, tá, embora ele seja ali aberto, tá, ele tem uma série de peculiaridades, tá, de uma stack tecnológica que a gente escolheu pra um cenário específico, então ele praticamente não vai ser útil pra você, provavelmente ele não vai ser útil pra você, mas a ideia é te mostrar que você também pode implementar um framework como esse, e ter os ganhos que a gente tem em um dos nossos grandes projetos aqui da ART. Bacana, então, chega de papo e bora lá pra dar uma olhada no código. Bacana, bacana, então a gente tá aqui na tela do meu computador, tá, e eu tô trazendo já aqui um código implementado, tá, eu criei aqui um sample.ts, e esse carinha, ele já faz uso direto aqui, ó, do meu framework, tá, a gente criou aqui um ARC framework, né, e importou esse cara pra cá, tá, depois eu vou mostrar um pouquinho o ARC framework também, rapidinho pra vocês, mas ele tem ali uma interface, né, essa interface pro TypeScript ajuda, e ajuda bastante, né, que a gente consegue ter uma inteligência aqui, ver todos os tipos, né, tudo bonitinho, e esse framework, o que é legal dele? A gente trabalha com contexto, tá, então, a partir do momento que eu entro dentro do contexto dele, tudo que o framework tem pra me oferecer, ele me retorna como uma variável, tá bom? Bom, então, esse código tá bem simples, tá, eu tô usando aqui o Express, Body Parser, né, pra fazer ali a conversão de JSON, né, que vem no cabeçalho, e aí eu tenho basicamente aqui o meu framework, eu tô usando aqui as interfaces de validação do framework, né, e tô criando aqui uma constante, né, que representa o meu framework, tá bom? Bom, aí a gente tem os comandinhos básicos aqui pra startar o Express, tá, e na sequência a gente tem o nosso primeiro método aqui, o nosso método GET, tá, você vai ver que interessante, né, que cabe o microserviço inteirinho, o microserviço de GET inteirinho, cabe na minha tela, tudo que o microserviço faz, tá, incluindo o GET no banco de dados, graças ao nosso framework, tá bom? Então o nosso framework, como eu falei, eu tenho aqui a ideia de criar um contexto pra ele, né, eu tô criando o contexto do framework, aí aqui eu passo como parâmetro pra ele um token, eu tenho que ter um token válido pra passar pra ele, tá, então, ou seja, o meu framework ele já valida a segurança, tá, eu tenho uma outra assinatura desse framework, que é essa aqui, ó, eu vou colocar aqui, .loginContext, tá vendo? Esse cara aqui, se eu passar pra ele, ao invés do que eu tô passando aqui embaixo, ó, que é o meu token, né, aqui o que ele aceita é usuário, tá vendo, ó, login, senha, ambiente, né, o método que eu tô dentro, e aí ele tem um callback igualzinho esse aqui, né, que retorna uma instância do meu framework. Só que nesse caso, eu passo o usuário e senha, e aí ele vai me retornar, né, dentro desse contexto, eu vou ter ali o token, e eu consigo retornar esse token, e começar a estar utilizando ele em outros caras. Então, na prática, eu tenho que ter aqui um micro serviço, né, que faz essa validação de segurança, que usa esse cara, né, pra retornar o token, e depois eu uso esse token válido, tá bom? Bom, então, aqui eu vou demonstrar direto, já o uso com o token, tá? Então, a gente vai imaginar aqui que eu executei o micro serviço pra obter o token, tá bom? Eu vou mostrar lá no micro serviço rodando já com o token válido, o uso do token válido. Aí aqui eu tenho o método que eu tô executando. Por que que eu tô passando o método que eu tô executando? Porque o meu framework, ele já começa a fazer pra mim o log, e ele faz um log amarrando um número, ele cria um número sequencial, que tudo que acontecer aqui dentro, todo log que eu registrar aqui dentro, ele amarra com um ID pra mim, de forma que fica fácil de eu identificar a sequência de tudo que aconteceu dentro dos meus métodos aqui. E se eu chamasse uma classe, por exemplo, de um pacote externo, eu poderia passar com um parâmetro pro meu cara ali, o framework, o fk aqui, né? E continuar usando o .log lá dentro, que ele ia continuar amarrando o log, né? Com esse mesmo ID que nasceu aqui nesse método. Então, isso que é legal, né? O log já nasce todo amarrado, todo dependente de uma coisa ou da outra, e fica assim, totalmente transparente pro desenvolvedor, toda essa amarração, tá bom? Bom, daí aqui eu tenho o rec.body, pra que que eu posso ficar aqui? De novo, pra registrar lá no log, né? O primeiro log que eu registro tem tudo que eu recebo no meu body aqui, tá bom? Todos os parâmetros que eu recebo, eu já salvo ali no meu log, tá bom? E aí, por fim, eu tenho aqui um callback, né? Esse callback eu tenho aqui erro, né? Caso dê algum tipo de exceção, o token seja inválido, qualquer coisa assim, ele já vai me retornar um erro. E eu retorno uma instância do meu framework, né? E aí, essa instância aqui, eu retorno ela aqui, exatamente pra eu poder utilizar, por exemplo, todas as outras coisas do meu framework, tá? Esse framework, ele resolve pra mim segurança, tá? Além de criação de contexto aqui, como a gente já falou aqui de gestão de token e tudo mais, né? Então, ele resolve segurança, ele resolve feature toggle, ele resolve log, ele resolve cache, e ele resolve também conexão com banco de dados, tanto relacional como não relacional. Nesse projeto em especial, eu tô usando aqui postgres, tá? Então, eu tenho queries SQL aqui, manual mesmo, usando postgres, então também já consigo fazer uso de postgres. E eu tenho também um controle de variáveis de ambiente. Eu posso botar aqui um arquivo com variáveis de ambiente em JSON, né? Que ele vai emular essas variáveis de ambiente. E se essas variáveis não existirem, se esse arquivo não existir, aí ele pega o efetivo, né? Ou seja, eu consigo simular um ambiente produtivo na minha máquina, né? Ou colocar na minha máquina ali informações como usuário de banco, senha e tudo mais, num arquivinho separado, e na hora que eu subir isso pra produção, isso vai como variável de ambiente, e aí eu não preciso mandar o meu arquivo de environment, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos seguir aqui com a explicação, né? Eu tenho aqui um primeiro if aqui, né? Eu tô vendo se houve algum tipo de erro, tá bom? Então, se deu algum erro aqui na geração do meu contexto de framework, o que eu faço? Eu já retorno, né? Eu dou um return aqui, ou seja, meu código morre, e eu dou uma resposta ali, ó, 400, né? Que tá relacionado à segurança diretamente, né? E dou um fk.error. Esse fk.error, ele já loga o erro pra mim e ele retorna um objeto aqui de erro, né, pra tela, contendo, por exemplo, aquele ID que eu falei pra vocês pra poder fazer o rastreamento do log, né, de tudo que aconteceu. Então, com esse ID, eu consigo pegar, por exemplo, o que chegou aqui no meu body, o método que foi executado, que foi esse getToDos aqui, né? Então, isso que é legal, tá tudo bem amarradinho e ficou totalmente transparente, né? O meu desenvolvedor não precisou nem se preocupar com nada aqui na hora de implementar o cara. Daí, na sequência, eu faço a validação. Eu chamo o método validate do meu framework, tá? E o que esse método validate faz? Ele valida se o feature toggle tá ligado, tá? E se aquele perfil, né, daquele token ali de cima, né, esse cara aqui, ó, tem essa rule aqui de segurança, esse allow of security. Se o token que eu recebi aqui em cima não tiver essa rule pra ele, ele também vai retornar um not allowed pra mim, tá bom? Aqui eu também tenho um carinha que fala se ele precisa ser administrador, né, se é o rule dele aqui, se esse perfil tem que ser um administrador, tá bom? Então, eu tô falando que não precisa ser administrador. E aí, no meu callback, aqui pra facilitar um pouquinho o código também, né, a leitura do código, a legibilidade, eu botei um async aqui pra poder usar await aqui dentro, tá? Não ficar trabalhando com um monte de callback, né? Não ficar um callback hell, né? Uma vez que eu já tenho um callback aqui e eu tô usando ele até pra ficar bem organizado aqui o cara, né, ficar com uma visão de tá dentro, de tá usando o contexto do framework, né, eu usei callback mesmo aqui. Mas aí, já nesse segundo caso, eu optei por usar aqui um async, tá bom? Pra ficar menos callbacks um dentro do outro. Bom, e aí na sequência o que que eu faço? Eu vejo se eu tenho algum tipo de erro, né, que veio aqui do meu método validate ou se ele retornou aqui pra mim um not allowed, né? Se ele deu um allowed not aqui, né, o que que eu faço? Eu retorno 401 aqui, né, que é um não autorizado, né? E de novo dou um fkError ali retornando o meu objeto de erro. Esse objeto de erro aqui, no caso, ele vem exatamente com a mensagem de erro interna do framework ali e quando eu faço isso também, ele já registra pra mim esse objetinho aqui, esse resp, tá? Que ele vem com todos os status, tá? Eu vou até mostrar aqui pra você que o resp aqui, ó, ponto, ele tem um monte de informação aqui. Ele tem o allowed, ele tem se o token tá ok, se o cara é administrador sim ou não, né? E aí, como eu falei que eu não queria um require admin aqui, ele vai dar ok pra mim. Ele vai retornar o add do login, o status do feature toggle está ativo e inativo, né? Se é roly, né, do cara, essa permissão aqui está ativa ou não. E aqui é a mensagem de erro. Ele retorna todo esse cara pra mim e ele loga isso também, tá? Isso que é bacana. Bom, daí aqui a gente tem um await aqui, tá? Onde eu vou executar mais uma função do meu framework aqui, que é um helper do Postgres, tá? Onde ele já resolve toda a problemática de conectar no banco, string de conexão, etc. Tudo isso tá naquele arquivo de configuração de environment que eu falei pra vocês. Eu vou mostrar ele também, tá? E aí aqui eu dou um ponto query, né? Onde eu tô fazendo aqui um select, eu tô passando ali id, action e done, né? São as colunas aqui da minha tabela to do. Então eu tô fazendo um select from tabela to do, tá? E aí, esse cara aqui, tem um callback dele. Se der algum tipo de erro, ele retorna aqui um erro 500, né? Que daí já é um erro interno lá do Postgres, alguma coisa na query, enfim, interno, né? De novo eu registro o log aqui do erro, caso der algum tipo de problema, né? E se não der erro, o que que eu faço? Aí eu caio pra essa linha aqui, onde eu dou, eu registro o log, dando que eu consegui ter um sucesso aqui no meu método de busca, né? E aí sim eu dou um return com JSON, né? O status 200 aqui, que é o ok, e as linhas que veio lá do meu banco de dados, tá bom? Então, esse aqui é um legítimo microserviço, né? Tem ali o quê? Poucas linhas, tem menos de 30 linhas aí, né? Tem umas 20 linhas. E ele faz tudo. Ele faz, resolve segurança, resolve feature toggle, resolve log, né? Faz a busca no banco de dados e devolve pra mim ali uma sequência de registros, tá bom? Percebe que é muito pequenininha, praticamente uma function lambda aqui, tá bom? Bom, na sequência, eu tenho um segundo método, também extremamente pequeno, tá? Que faz a mesma coisa do que o outro, não vou entrar no detalhe, tá? Vou passar bem por cima, ele cria um contexto do framework, igualzinho o outro, vê se deu algum tipo de erro, faz a validação, e aí aqui ele vê se esse feature toggle tá ativo, também vê ali se o security tá, é válido pra aquele perfil, né? De novo, a gente tem uma validação aqui de segurança, a gente vê se teve algum problema de segurança, eu retorno o erro, né? Daí aqui o que muda, né? Eu tô recebendo um objeto do meu body, ó, que vai ser o meu objeto to do, tá? E o que eu vou fazer aqui na sequência? Eu vou fazer uma query, né? Eu vou executar um comando SQL dentro do meu postgres, onde eu tô fazendo um insert na tabela to do, né? Passando aqui como values aqui do meu insert, os objetos que estavam ali no meu body, tá? Vocês vão ver esse carinha rodando também. A única coisa que eu faço de diferente aqui é que eu olho se o se o done aqui é um true, né? Então ali eu passo boleando no meu, na minha requisição, né? E eu transformo ele em um se for true e em zero se não for true, tá bom? Ou seja, ele tá, o tio do notadone, né? Daí de novo aqui, se der algum tipo de erro, eu retorno o problema lá, né? O erro com o código 500, tá? E se der tudo bem, eu coloco um log lá falando que eu consegui fazer um insert e retorno um HTTP 200, tá? Esse cara aqui nem precisava desse return. Vou até arrancar ele fora, cara, porque não faz sentido, tá? Só dar um return 200 aqui que tá bacana. Beleza? Por fim, aqui eu tenho um start do meu express, né? Eu dou um initialize nele ali, dou um listening no cara, tá? E de novo, aqui eu tô usando o meu framework, ó. Só que aqui eu não tenho contexto, né? Então eu dou a variável do framework que eu criei lá em cima. Ponto env. Esse ponto env aqui, ó, é pra pegar um parâmetro de configuração que vem do meu framework, onde eu tenho ali a porta aqui que vai ser usada, né? Pelo express pra subir esse micro serviço, tá bom? É que é só console.log mesmo pra dizer que o micro serviço tá rodando na porta X e no ambiente Y aqui. No caso, tudo isso tá no meu arquivo de configuração, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha rápida lá no arquivo de configuração, então, pra você entender como ele tá estruturado. Vou abrir ele aqui. E aí, então, aqui a gente tem o nosso arquivo, tá? De configuração, tá? Se esse arquivo não existir, ele vai pegar automaticamente os valores de variável de ambiente, né? Aqui, lembra que a gente colocou lá no nosso arquivo lá, port, né? Então, ele vai pegar essa porta aqui, 3019. É nela que ele vai estartar o micro serviço, tá? Environment, que é o nosso ambiente, ele vai usar dev. Isso aqui internamente no framework, ele já vai entender também, tá? O framework encapsula isso também. E aí, aqui eu tenho os valores, tá? De conexão com o banco, ó. O host, a porta do banco, o usuário do banco, a senha do banco, o database que ele vai rodar, né? E se ele usa SSL ou não, tá bom? Então, esse aqui é o meu arquivinho de configuração. Qualquer outra variável de ambiente que eu quisesse usar, né? E quisesse mocar ela aqui no meu ambiente de desenvolvimento, eu poderia colocar aqui. E na hora que eu tirar isso lá em produção, ele automaticamente vai pegar os valores de prod, tá? Os valores das variáveis reais de ambiente. Bacana? Então, essa é mais uma funcionalidade aí do nosso framework. E aí, dando uma navegada bem rapidinha no framework, tá? Eu vou abrir ele aqui. Ele tá como um pacote node, tá? E aí, o que é legal desse cara? Eu tenho tudo dele aqui, tá? Eu tenho o TS. Eu criei um arquivo d.ts aqui pra ter os tipos bonitinhos, né? A gente conseguir usar o IntelliSense, tá? Eu criei interface pra ele. Então, esse framework aqui, ele tem uma série de funcionalidades aqui, tá? Que é específica pra um dos nossos projetos. Então, assim, como eu falei antes, né? Provavelmente, ele não vai ser útil pra você, né? Ele não foi feito sob medida pro teu projeto, né? Aqui a gente tem uma cloud específica que a gente tá usando, a gente tem uma sequência, né? Tem mais de um database que a gente tá usando específico pra esse projeto. Então, assim, ele foi customizado pra esse projeto, né? Você pode usar essa ideia de contexto, como a gente falou, de validação de security, né? Deixar o código mais ou menos organizado da mesma forma como eu coloquei nesse framework, tá? Mas, como eu disse, né? O legal aqui, né? Eu costumo fazer isso pra cada projeto. Eu identifico o que dá pra encapsular, o que dá pra juntar. E aí eu monto o meu framework de acordo com o projeto, tá bom? Por quê? Porque, ah, vamos lá. Eu já passei por projetos onde eu tinha ali, por exemplo, um ferramental de log bem rico, tipo um gray log, né? Não é o caso desse projeto. Mas, pô, e aí? Eu usei aquele ferramental de log. Eu registrava log naquele ferramental. E deixava de forma totalmente intuitiva pro meu desenvolvedor usar o framework, né? Mesma coisa pra security. Tinha, em alguns lugares, banco, às vezes, né? Onde tinha ali um ferramental de segurança extremamente rígido, com mais de um fator de autenticação. Às vezes pedia até três fatores de autenticação. Então, enfim, né? Eu encapsulava isso também pro desenvolvedor nem ter acesso àquela parte de segurança que não interessava pra ele também. O que interessa pro desenvolvedor é regra de negócio, né? É fazer o microserviço, ser microserviço de verdade, né? Sem muita coisa ali dentro. Então, por isso que é interessante você customizar pro teu projeto. Encapsula o que é comum, né? Pro desenvolvedor não ter que ficar fazendo lá import de um zilhão de coisas. E aí você pode fazer, tipo, versões específicas desse framework. Por exemplo, lá pra Node.js e microserviço, pra Node.js e microbat. Pra front-ends, fazer um outro, né? Você não vai usar o mesmo framework, senão também vai virar um canhão pra tudo. É legal você fazer realmente pequenininho, modularizado, pra cada tipo de componente que você vai ter no teu projeto, tá? A gente aqui também tem um framework pra front, um framework pra microbat. Esse aqui é pra microserviço que eu tô mostrando, tá bom? Legal. E aí aqui, ó, rapidinho, tá bem rapidinho mesmo, o que a gente tem nesse cara? A gente tem todos aqueles métodos lá de validação exposto, né? O framework expõe esse cara aqui, essa classe do framework, ela expõe essas funcionalidades aqui pra mim, tá? Coisas que estão implementadas ali, tudo dentro de métodos que eu criei, tá? E esses caras, eles são instanciados aqui, ó. É bem complexo esse cara, tem uma série de coisas aqui. Tem aquela questão do contexto que eu falei pra vocês, né? Que tá aqui antes, ele cria um contexto de login, e aí aqui, nesse caso, ele vai tá me retornando um token, tá vendo? Ele retorna o token, ele cria um contexto e retorna o token. Já no outro caso, aqui de cima, que é o que a gente usou no nosso exemplo, ele não retorna, ele até marca aqui, né? Registra numa variável aqui o token, caso o desenvolvedor queira pegar o token em algum momento ali dentro. Sendo que ele também consegue pegar, né? Da assinatura do header. Mas se ele quiser pegar via framework, ele também consegue, se precisar do token, né? Tá lá. Mas aqui a ideia não é essa, né? A ideia desse contexto aqui, né? É efetivamente criar uma instância do nosso framework aqui e retornar ele no callback. E aí aqui, basicamente, eu fui colocando, tá? Helpers, ó. Eu instanciei as coisas que eu precisava instanciar, ó. Conectividade com MongoDB, né? E os meus métodos de MongoDB que eu uso aqui diretamente, ó. Tipo, um insert menu, um get all, um get by id, e por aí vai, tá? O delete. Então, eu criei aqui shortcuts de uso do MongoDB dentro do framework. Eu fiz a mesma coisa pro Postgres, tá? E que tá aqui, tá mais aqui pra baixo, ó. Eu criei um carinha aqui que eu tenho o helper do Postgres e eu tô usando ele aqui também. Ele é inicializado de acordo com variáveis de ambiente, tá bom? Aí eu tenho aqui os carinhas de cache que eu tô usando também em biblioteca própria, né? Eu não tô usando, nesse caso, Redis. Eu tô usando memória diretamente do meu microserviço. Meu microserviço sobe com bastante memória, né? Os que precisam de cache. E eu uso a própria memória dele, né? Então eu tenho uma estratégia de subir o microserviço persistente, né? E deixar ele com bastante memória. E é ele que tem a tratativa de cache. E aí aqui a gente tem os carinhas aqui pra variável de ambiente, né? Que também tem as classes que eu implementei pra isso. e tem toda a parte de log aqui. Bacana? Então, assim, eu tô passando bem por cima, tá? Não vou explicar em detalhes o framework inteiro, mas é só pra você entender que, assim, não é coisa de outro mundo. Você consegue implementar um carinha que encapsula tudo que você precisa, né? E facilita, e facilita demais depois a implementação do teu código efetivo, né? O teu código fica muito pequenininho. Fica fácil de ser feito, né? Fica fácil de ser mantido. testado e etc. Bacana? Bora lá pra ver esse cara rodando. Vamos lá. Node sample. Olha aí. Ele tá rodando ali na porta que a gente tinha colocado no nosso arquivo de configuração, né? Ambiente dev, né? Eu vou abrir o postman aqui pra gente executar o teste. Vamos lá. Eu vou rodar primeiro o get, tá? E aí, o que eu falei pra você, ó. Eu tenho que ter aqui um token e esse token tem que ser válido, tá bom? Eu tô falando que eu vou rodar num ambiente PRD aqui. Então, aquelas... Esse token é válido pra esse ambiente, tá? Vou dar um send. E olha aí. Ele me retornou um status 200 ok, né? E ele me retornou os todos que eu já tenho cadastrado, né? Porque eu executei aqui o método get no cara. Lembra? O get fazia um select asterisco do... Asterisco não, né? Ele pegava ali o id, o action e o done, né? Então, assim, ó. Se eu colocasse, por exemplo, um token inválido aqui, ó. Eu vou colocar um caractere diferente aqui. Eu vou arrancar um e aqui ou vou substituir ele por um q. Vamos lá. Você vai ver que vai dar erro, tá? Ele retornou pra mim o erro e olha o formato do erro que interessante, né? Ele tem um transaction id, ó. Esse transaction id aqui é aquilo que eu falei pra você que é o código pra eu conseguir rastrear o log lá, né? Inclusive, essa aqui, ó, foi a oitava instrução que aconteceu dentro do meu framework, né? Então, eu consigo ver todas as outras sete instruções que levaram ao erro aqui, tá bom? Que provavelmente vai ser aqui relacionada a isso, ó. Ele já até dá a mensagem em vale de token, tá bom? Bom, então eu vou voltar ali o cara pra um token válido e vamos rodar ele de novo. Olha aí, funcionando de novo, tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu vou rodar o post, tá? Eu já tinha um carinha feito aqui. O que esse cara precisa ter? Ele precisa ter um header válido também, né? Com um token válido aqui, o ambiente também tem que estar ok. E o meu body, eu preciso passar essas informações. Eu tenho que passar essa estrutura pra ele aqui, senão vai dar errado também, tá bom? Que é o que ele espera lá pro meu insert. Eu tenho to do, action e done. Lembra que o done lá era true ou falso, tá? Eu vou passar um true e eu vou criar aqui um carinha chamado, sei lá, trabalhar como true, né? Ele retornou um 200 aqui, tá? Deixa eu dar uma evidência aqui. Ele retornou um 200. Bacana. E depois, na hora que a gente rodar o select lá, você vai ver que vai ter lá um trabalhar true, tá? Bom, agora eu vou fazer um outro cara aqui com falso e, sei lá, testar o framework. Vamos rodar o cara aqui. Ah lá, novamente ele retornou pra gente um 200 ok, tá? E aí, se a gente rodar o nosso get ali de novo, né? Lembra que aqui a gente tinha dois caras. Se eu rodar ele aqui, olha lá, agora a gente tem mais dois caras aqui. A gente tem o trabalhar e o framework. Tem algum errinho aqui, ó, que ele pegou pros dois caras, zero, tá? Fazer uma bobagemzinha de código ali na hora do cache, talvez, porque a gente acho que mandou como string aqui no body, ó, desse cara, né? Opa, desse cara aqui. Talvez, na hora de fazer a comparação ali, tenha dado alguma coisinha errada. Mas o importante que deu pra você perceber aqui, né, que a gente implementou microserviços completos, né, que vai no banco, que faz post, que faz get. A gente poderia ter até o método delete aqui, poderia ter um crude inteiro aqui dentro do nosso cara com pouquíssimas linhas de código. A gente tem 60 linhas de código aqui, né? Se eu botasse um delete a mais aqui, cara, ia o quê? Ia mais umas 30 linhas, né? Eu até poderia organizar ainda mais e colocar separado em arquivos diferentes. Mas o fato é que eu tenho efetivamente microserviços minimalistas com quase nada aqui dentro, né? Eu tenho o meu arquivo de ambiente, o meu package.json e o meu arquivinho efetivamente aqui dentro. E olha que eu tô trabalhando ainda com o TypeScript, né? O que tem que fazer ali? A transcrição do carinha. Tudo bem? Bacana, bacana! Então, deu pra perceber como a gente tem ganhos em implementar um framework como esse, como que a gente ganha tempo, desempenho, o serviço fica padronizado, enxuto, né? Todos os microserviços que a gente usa estão tendo todos esses benefícios, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você, que você comece a fazer frameworks como esse a partir de agora também. E deixa aqui nos comentários pra gente se você já faz uso de frameworks como esse ou se esse conteúdo te agregou valor, te abriu a mente aí de repente pra começar a implementar frameworks nos seus projetos também. Bacana? Um super abraço e até a próxima! Tchau, tchau!